O que é o Brasil? No meu tempo, o futebol era amador e não tinha disso não. Não tinha até eu começar a fazer. Meu apelido era Diamante Negro. Uma jogada me imortalizou, a bola estava vindo nas minhas costas, não dava para virar, dominar, virar de novo e chutar. Resolvi arriscar, só virei e chutei a bola de costas mesmo, dando uma cambalhota. Estava inventada a bicicleta. Em 1942, deixei o Flamengo para jogar no São Paulo. Foi a negociação mais cara do futebol sul-americano. Traduzindo para os dias de hoje, não chega a unha do dedinho do pé de um brasileiro que joga entre os grandes da Europa. Ah, se eu jogasse hoje. Mas fui um dos primeiros garotos pretos e pobres a conseguir fazer dinheiro com o futebol. A ser ídolo nacional e exemplo para qualquer um que sonhasse vencer na vida. Por querer receber pelo meu trabalho, fui até chamado de mercenário. Mas isso não importa. Fui um jogador de futebol profissional. Meu nome é Leônidas da Silva e sou um cidadão negro, brasileiro. Fui o primeiro da Silva a fazer sucesso no futebol brasileiro, disse o Leônidas. E eu digo, sou Antônio Carlos. Sou um cidadão negro, brasileiro.